E o que foi quente mesmo foi a madrugada, rapaz. Inclusive, eu estava aqui acessando o nosso portal RCN67, né? Onde mostrava que 13 Lagoas, até o mês de novembro, havia registrado 14 homicídios. Mais um foi contabilizado nesta madrugada, onde um homem foi morto a tiros lá no bairro Jardim Dourados. Alfredo Neto. É, Israel. Infelizmente, dos 14 agora, subiu para 16. Já que não havia sido contabilizado nos 14 a morte do Danilo, que estava internado em estado grave. Após a confirmação do óbito dele, então tivemos 15 mortes até a data de ontem. Durante a madrugada desta quinta-feira, por volta de duas horas da manhã, a polícia militar foi chamada na rua Doutor José Amilcar Congrubaços, no bairro Jardim Dourados, próximo à Segunda Lagoa, aonde um homem de 35 anos teria sido alvejado por disparos de arma de fogo. A viatura da Força Tática chegou no local, mas a vítima já estava agonizando ali nos últimos suspiros. O corpo de bombeiros e o SAMU também foram chamados, foram ao local, mas a morte da vítima já havia sido confirmada depois dos sinais vitais terem sido perdidos durante esse atentado. A vítima, identificada como Alexandro da Cruz Farias, o vulgo Zói da Vila Piloto, estava morando ali no Jardim Dourados, quando estava na frente da casa com a esposa, quando um homem veio caminhando do sentido da Lagoa, para quem vai na Avenida Filinto Mirier, se aproximou de Zói que estava na calçada sentado e sacou um revólver calibre 38 e disparou várias vezes contra Zói. Ao perceber que o esposo seria morto, a mulher tentou intervir entrando na frente. Conseguiu arrancar o capuz do Algoz e olhar para o rosto dele. Segundo ela, seria um homem moreno, forte, alto do cabelo liso. Mesmo assim, o homem não se intimidou e disparou várias vezes contra Zói, que para salvar a esposa colocou a mão na frente, levou um tiro na mão e os restantes tiros no rosto, tiro no rosto e tórax. O Alexandre acabou levando dois tiros no rosto, um tiro no tórax, um tiro no braço e também um na mão. A polícia militar isolou o local, foi acionado a polícia civil e também a polícia científica. Após o trabalho de perícia no local, feita no corpo, o corpo foi removido para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde será necropiciado nesta manhã e, posteriormente, liberado para a família para fazer o velório e o sepultamento. O Zói, como era conhecido ali na Vila Piloto, por muitos, tem várias passagens na polícia, inclusive por tráfico de drogas, posse de arma de fogo, tentativas de homicídio e ainda respondia como suspeito por um homicídio. A polícia investiga o caso para tentar descobrir se esse caso de execução seria por conta de dívidas, de rixa ou vingança, para tentar desvendar o caso e descobrir quem seria o autor desse homicídio registrado nesta madrugada ali no bairro Jardim Dourados, aqui em Tras Lagoas, Israel. Jardim Dourados